Oi, 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 gente! Hoje eu vim trazer um vídeo super importante pra você que utiliza o Windows 10, tá? Ainda mais você que precisa fazer uma formatação desgramada, não quis formatar através do menu iniciar ali, onde você entra ali na configuração e vai pra fazer uma formatação ou uma restauração, então você é obrigado a ter um pendrive onde você possa estar fazendo só a instalação do seu Windows. Primeiro que CD hoje em dia a gente nem utiliza, primeiro que aquela coisa risca pra caramba e te dá dor de cabeça. Então hoje nós vamos ensinar a vocês a como a gente instalar o sistema do Windows 10 num pendrive, ou seja, se você vai dar boot pelo pendrive e não no CD. Então, confira aí que é muito fácil. Bom, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo o site onde é pra vocês entrarem e baixarem o arquivo. Bom, antes de mais nada, esse mesmo site é o que vocês podem fazer a atualização do Windows 10, mas não é o que nós vamos fazer agora. O que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos clicar aqui, ó, baixar a ferramenta agora. Pra baixar a ferramenta, e a gente vai clicar aqui em salvar. Então ele vai baixar, beleza? Então pra não enrolar muito, eu já tenho, eu vou entrar aqui no Downloads e vou utilizar o que eu já tenho baixado. Aqui, ó. Bom, ele baixou, nós vamos clicar nele pra executar. Vamos clicar em sim e vamos aguardar ele abrir. Bom, gente, vocês têm que ter no mínimo um pendrive de 4 GB, certo? No mínimo, no mínimo. Eu tô aqui com um pendrive, o meu é de 16. Bom, aqui a gente vai clicar em aceitar. E se você tiver algum arquivo, gente, dele, não se preocupa que ele mesmo, na hora de tá fazendo esse procedimento, ele mesmo vai apagar tudo que tem no seu pendrive, beleza? Bom, aqui a gente não vai atualizar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, criar mídia de instalação para outro computador. E vamos clicar em avançar. Bom, gente, aqui se o teu aparecer com outro idioma, você vai e coloca Brasil, coloca Windows 10 e coloca aqui CS64-Bit ou C32 no seu, certo? Se eu desmarcar aqui, ele vai deixar aberto para que eu mexa nele, tá? Mas eu não quero mexer, então eu vou usar as opções recomendadas para esse computador. E a gente vai clicar em avançar. Bom, gente, aqui nós vamos clicar em uma unidade USB, certo? Aqui tem o arquivo ISO. O arquivo ISO é para você que vai utilizar um DVD. Então você vai clicar aqui e vai avançar para você que vai utilizar um DVD, que não é o nosso caso. Então já tá marcado USB, vamos clicar em avançar. Bom, aqui para você selecionar, gente, é o seu pendrive. O meu pendrive é esse primeiro aqui. Até quando você formata, ele pode até ter o teu nome. Quando ele formatar, gente, ele vai apagar e vai botar outro nome, que é esse nome que tá aparecendo aqui. Então a gente vai marcar ele e vamos clicar aqui em avançar. E aqui ele vai tá fazendo todo o procedimento. Então aqui a gente vai aguardar. Bom, gente, depois que ele completar, vai aparecer isso aqui. Sua unidade está pronta. Então a gente vai clicar aqui em concluir. Aqui ele vai enrolar mais um pouquinho só para fazer uma limpezinha. E aí tá finalizado agora. Prontinho. Agora vamos acessar aqui o pendrive. Olha só, ele tá aqui. Se o seu tinha outro nome, ele vai aparecer com esse nome. Olha só o que ele aparece escrito aqui, boot. E aqui estão todos os arquivos para ele dar o boot e você fazer a instalação do Windows 10. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje é esse. Tá? Então é bem simples, fácil. Eu não vou ensinar para vocês dar o boot e tal. Isso daí, se vocês tiverem interesse, vocês vão deixar o comentário embaixo. E a gente vai estar fazendo um outro vídeo para vocês em outra ocasião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo. Vídeos de segunda a sexta ao meio dia. Gente, muito obrigado a todos vocês, os 30 mil inscritos. Obrigado a você que está sempre assistindo nossos vídeos. Você que tem deixado comentário, que está gostando das nossas receitas. Um abração para vocês. E a gente vai ter mais receita. Sabão de barra, aquele sabão de barra. E dentre outras receitas bacanas. E você também que tiver sugestões. Você que tiver, ah, eu quero tal vídeo. É só deixar aí embaixo, que a gente vai estar fazendo um vídeo para vocês então. Então, gente, se inscreva no canal. Um abração. Até mais então. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.